Música A gente está aqui em uma entidade chamada Jordão, aqui no Rio Claro também, eu só vou ocupar comprar, é aqui, vamos ver. Tá, vou me apresentar, meu nome é Luiz Roberto Jordão, sou proprietário do Orquideiro Jordão, nós estamos no mercado aí há aproximadamente 20 anos. E vou dizer que a gente tem um projeto muito bem sucedido na venda e produção de orquídeas. E pelo movimento que a gente tem todo ano aqui nessa exposição, isso aí eu acho que é devido a nossa qualidade e preço, acessível ao colecionador e ao apreciador de orquídeas. Aqui, o seu cliente em geral é só orquidófilo, é quem está iniciando? É, tem iniciantes, tem os orquidófilos mais conhecedores, mais antigos que colecionam, né? Esses também são nossos clientes mais fiéis, assim. E tem o pessoal iniciante que vem todo ano comprar coisas, aumentando sempre a coleção e aprendendo alguma coisa. O senhor mesmo assim, tem alguma predileta aqui dessas variedades? Na verdade eu não tenho prediletas, eu gosto de várias espécies, eu gosto muito da catleia valqueriana que está na moda agora. Gosto bastante da catleia ludmaniana, da catleia triânea, eu adoro muito, é uma planta fantástica e magnífica no meu modo de ver. De venda no momento está sendo híbridos de catleia e as valquerianas, por causa do preço. Posso dar um preço médio? Pode. É, o preço médio do meu de catleia híbrida está em torno de R$ 20,00. E as espécies em torno de R$ 25,00 a R$ 30,00. Então, no caso aqui, quais são as épocas que o pessoal vai te encontrar aqui? Então, nesse local aqui, sempre nessa época da exposição nossa nacional aqui de Rio Claro. Fora esse período, a gente sempre recebe pessoas lá na minha produção em Corumbataí, que fica a 30km daqui da cidade de Rio Claro. E como o pessoal consegue entrar em contato com você, assim, para fazer compra? Ué, tem o e-mail, o Facebook, o site. Todo aquele Jordão, né? Todo Jordão, é. O site é www.jordanlab.com.br Queria que você desse uma dica para quem está começando, vendo esse vídeo, como que ele pode escolher uma primeira orquídea, assim, com cuidado. Bom, seria bom para o iniciante comprar, para ele não se desanimar no cultivo, ele comprar espécies mais rústicas, né? Como a catleia nubílio, a catleia valqueriana, ou se ele preferir, os híbridos de catleia, que são plantas de fácil cultivo. E a facilidade de cultivar isso é simplesmente jogando um pouco de água, quando ela precisa, e adubo. Aqui as vandas aqui, 75. 75. Ali, tudo vandas aqui, 65 reais. Engraçado, que essa aqui vai ajudar a cair, né? O que você fala? Tem coqueiro, né? Nossa orquidária profissionalmente tem 25 anos já. E aí vocês são especializados em quê? As especialidades são catleias, né? Híbridas e espécies, espécies nacionais e estrangeiras. E vandáceas, híbridas e espécies também. Todas aqui são de produção de vocês mesmo aqui? É, 90% é produção própria. E tem nas vandas, tem uma porcentagem que vem importar da Tailândia. A gente importa mudinha e faz elas crescerem aqui, engordam elas. Então, a pessoa que compra a vanda, assim, o que tem que se preocupar antes de comprar, assim, os cuidados? A vanda, o cultivo é simples. O mais importante é a rega, né? Ela é uma planta que exige bastante rega, praticamente todo dia, num clima mais seco, como é o caso nosso aqui. Uma rega diária e uma adubação semanal, com um adubo bem balanceado. E a luminosidade é normal, 70%, igual a de Catleia. O importante é a rega mesmo. Mas como que você escolhe uma boa muda para comprar? Tem algum segredo, assim? Ah, o padrão é, você vê, o padrão nosso aqui é alto, tem todas as mudas que são boas. Aí vai a variação de cor, forma. O colecionador, que é uma pessoa mais exigente, procura a forma melhor, mais redonda, flor maior. E o pessoal mais leigo, que quer enfeitar a casa, são as de cores mais acentuadas, as cores mais vivas. Nosso orquidário atende todos os públicos. Nem saberia falar o que tem mais e menos. Atendemos o leigo até o profissional já, para a revenda. Também fornecemos para revendedores também, né? Aqui hoje, qual o preço de uma vanda que tem essa aqui, por exemplo? As vandaças aqui variam de, a partir de R$30,00, de R$30,00 a R$65,00, R$70,00, uma muda adulta. Essa no caso, aqui do lado, por exemplo? É R$65,00. R$65,00, já desse tamanho? É, já pronta para florear até com haste. Uma flor aqui, pessoal, levando, quanto tempo para dar uma flor no caso? Ah, essas daqui já estão, já sai daqui, tem planta já castinha, daqui 30 dias já está com a flor. É, o nosso orquidário está aberto à visitação aqui, no período da exposição. Estamos aqui das 8h às 5h da tarde, todos os dias. Então, essa aqui qual que é? Essa aqui é uma catleia valqueriana. Essa aqui é uma espécie nativa do Cerrado Brasileiro, de Minas Gerais, norte de São Paulo e um pouquinho em Goiás. É uma planta rústica, de fácil cultivo. Se adapta bem no clima nosso, desde do sul até perto do nordeste. E não tem muita dificuldade de cultivar. Só adubar ela com constância e rega a cada, nessa época nosso de inverno, a cada 3 dias, pelo menos. Tá certo. Ela, no caso, numa árvore, ela iria, por exemplo? Iria perfeitamente. Na verdade, essa história de colocar planta em vaso é a invenção do homem. As plantas nasceram na árvore e gostam de ser epífitas. Ah, então pode ficar tranquilo. Tranquilamente numa árvore. Sem problema. Sem problema nenhum. Muito obrigado e parabéns para o senhor orquidário e sucesso, viu? Obrigado. Ganhar sério? Ó, em média, os preços aqui, tô vendo de 50, 60, 20 reais, 25, né? Tem as fotos de 20 reais. Tem as fotos de 20 reais. Tem as fotos de 20 reais. E aqui fica mais uma dica para vocês aí do orquidário Jordão, preços muito em conta mesmo. E é isso, é você vir aqui em Rio Claro, fazer a visita ou entre em contato aí na descrição, beleza? Agora a gente vai para outros lugares ainda aí. Vamos lá. Então aqui a média de valores, vocês estão vendo, 65 reais. Vamos pegar a luz aqui, fazendo um selfie do pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau.